Olá galera, rapaziada que acompanha o canal, galera, minha parreirinha de uva aqui, minha não, na verdade da minha mãe, eu vou filmar aqui, mostrar pra vocês aqui a quantidade de cacho que essa parreirinha de uva deu, bom, nós estamos aqui no mês de abril, finalzinho de abril, hoje é dia 20, acho que 20, 29, vou mostrar as uvas, essa parreirinha foi eu que plantei, eu mesmo pudei, né, aqui é no estado do Piauí, galera, vamos começar por aqui, ó, a quantidade de cacho que tem nessa parreira, ó, essa aqui, galera, ela é uma uva daquela pequena, só que ela fica roxa, viu, não é uva verde, não, ela vai ficar bem roxinha, se deixarem, né, porque tem gente que tem mania de chegar, começa a apertar, aí percebe que a uva tá mole, e aí já arranca do cacho e já vai comendo, então, não pode, tem que deixar ficar bem madurinha, bem roxinha, pra poder começar a colher, olhando, ó, só mesmo, só lembrando, rapaziada, que a uva, ela deve ser podada, Antes da lua ser cheia Entendeu? De preferência uns dois dias Antes da lua ser cheia Pra poder colocar bastante cacho Essa daqui é a segunda poda dela Viu? E ela ficou Os cachos muito bonitos mesmo Né? Vou limpar aqui Tirar aqui Viu? Como é que tem esses cachos Olha só aqui ó Nesse galho Viu? Tá vendo? Aqui ó Ó Tem bastante uva Ó Aqui ó Como vocês podem ver Uma benção galera Uma benção de Jesus Essa... Essa parreirinha de uva aqui Carregou Bem carregada mesmo Pra cá ó Tem muita uva Pra cá tem muita uva Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui é o tronco dela Aí ó O tronco dela já é bem Bem grosso Até aqui ó Até aqui ó No meio das folhas Aqui ó Tem um cachinho aqui Escondido Aqui Tá vendo? Entendeu? Ó Ó Vou dar uma olhada aqui ó Muita uva mesmo Aqui ó Eu vou entrar aqui E mostrar aqui Do outro lado aqui da tela Ó Pra vocês verem Esses cachos aqui ó Pendurado ó Olha só Tentar afastar mandado Olha aí Viu rapazada? Bastante uva mesmo É isso aí galera Essa aqui é a minha parreira de uva Na... Na casa da minha mãe E é isso aí ó Ó Viu aí como é que tá? Grande abraço aí a todos Que acompanha O meu canal aí Aves Nordestina Mandar um abraço aí pra Toda rapaziada que é inscrita Rapaziada que não é inscrita ainda Se inscrever Dá uma força aí E é nóis